Olá meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vamos jogar esse jogo aqui no Alok Que é muito legal Que vocês tem que procurar Algumas coisas Eu não sei o que é exatamente Esse negócio aqui ó Tá vendo? Já encontramos um Encontrei esses negócios Então vamos procurar Esse aqui será que vale também? Ai E já encontrei outros Vamos procurar Vamos procurar em tudo Vamos procurar em cima Ahn Ahn Vamos descer aqui gente Porque tem Vamos lá gente Olha chamou um, achei um Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Peguei gente, vou ter um outro Sei que tem mais não aqui embaixo Achei outro Eu acho Eu acho que nem acho que é um outro Travando? Achei Ai Ai Buguei Aqui gente, deixamos outro Achei outro Achei outro Tem que ir Fui E achei outro Que coisa Não trabalha num chão Não trabalha num chão Mas inclusive